E aí pessoal, Rufo falando, beleza? Bom, eu tô aqui no meu mundo E eu mal jogo meu daqui, sabe? Mas quando eu fiz essa casa aqui Eu fiz ela na raça Na raça eu quero dizer barra game mode 1 Nossa, quanta coisa, quanta coisa, quanta coisa E tá bem laguinho aqui, deixa eu ver se eu consigo melhorar alguma coisa Com o meu coração é difícil É melhor nada não, mas beleza Bom, vamos lá pra vocês Nem me perguntem como que eu subi sabe Porque na verdade eu estou voando Nossa, que estranho Bom, eu fiz essas duas cachoeiras aqui que é pra subir lá em cima Que lá em cima tem umas coisinhas Como, como, deixa eu subir Ai, eu mostro Ai, 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 ai Que lag, nossa Tá um lagzinho legal aqui É porque o mundo aqui já é bem grande Então, eu já estive carregando bastante o mundo por aí E aqui em cima tem uma mini farm E aqui antes de boas que não tem nada Não tem nada Porque nada cresceu ainda, não sei porquê E seguindo É, não sei Talvez seja bem mais fácil, sei que sei A subir é a coisa mais difícil da vida Agora descer é fácil, né Bom, aqui no segundo lugar já deu pra ver Porque as paredes são de vidro Aqui eu só tenho a minha cama Descer de novo E... Bom, fecha Fecha? Fecha Fecha logo Fecha E... Bom, aqui eu deixei Eu deixei isso aí Eu deixei isso aí Então aqui nós Bastante barra de ferro Adquirei aqui mesmo Como se eu nunca tivesse jogado Minecraft Abre aqui Aqui embaixo Eu vou descer pelo escado mesmo Não, eu vou descer pelo escado Aqui embaixo eu fiz uma mini salinha Pra cá ainda tem cavern Então eu fiz uma mini salinha Que tem o mesmo que encantamento Vamos encantar Estou encantado Bom É, não dá pra encantar Ok Porque tá faltando Tá faltando experiência Olha só Mais um pouquinho dá pra encantar Um level 5 ali Bom Mas não irei o que eu queria fazer Eu queria mostrar uma coisa aqui Que eu achei Vamos ver se dá pra mim Mas era buga não Travei Eu tenho a solução Fechei as 3 Coisa de arco Uh, desbuguei Até que enfim Vamos lá O que eu queria mostrar Era uma coisa que eu achei aqui Que vocês não tem que ir atrás Feita aqui na pá E olha só Já deu até pra ver, né Já dá até pra saber o que tem aqui Modo de espada É até melhor coisa pra se encontrar É o tipo de espada É mais fácil de se encontrar Então Eu vou tentar não Deixar o monstro espada Acho que é um esquerdo Só não ainda Ah é Dá experiência Então eu vou quebrar Modo de espada É, espada É, agora eu não quebro É, se eu for que eu quebro Quebro Uh Esperi isso Isso eu queria mostrar Porque nem eu mexia aqui ainda Uh, tá faltando fogos Bom Sela Sela Redstone Linha Ok Bom, vou precisar Porque eu já tenho 4 Não faço 5 Eu acho Eu tô falando baixo Eu não sei o que eu tô falando baixo Ah, beleza Tá ficando muito Comorre eu acabo o vídeo Comorre eu acabo o vídeo Acabou o vídeo Sério? Sim, risco Cadê o outro baú? Quer mais me ver o outro baú Quero mais me ver o outro baú Quero mais me ver o baú Cadê? Não, me filha aqui Ai Ai, não tem que ver Não tem que ver Nossa, que complicado Correu Caraca, que difícil Ah, só tinha um baú Ah, só tinha um baú Ah, não me custa Não me custa Vamos pra casa Se alguém me mate Barra tá 1,7,0 Beleza É isso que eu queria mostrar Eu vou esquentar essa área aqui Não sei por que Pra fazer vidro Mas eu não preciso de vidro Então eu vou fazer Não, eu vou guardar aqui Essas coisinhas que eu consegui É, era só isso Que eu queria fazer mesmo no vídeo É, só assim Um vídeo de descontração do canal Que era Só pra me mostrar essa trave Mas sempre que eu não faço um vídeo de descontração Acho que o último vídeo de descontração que teve É de uma das falas secretas do Mario Eu acho Bem, então Até o Bem, então Até o próximo vídeo Que vai ser, acho que de Minecraft Ou não Talvez de outro jogo Se eu também que jogue de Minecraft até E até o próximo vídeo mesmo Falou